As rezas para curar doenças e afastar o mal é um costume muito antigo. Em 2007, Breno César e Flávio Farias produziram o documentário O Ramo, mostrando diversas rezadeiras de Boa Vista que mantêm essa tradição. E a nossa equipe foi até a cidade conversar com duas delas. Dom, aprendizado? Veja o que elas dizem na reportagem de Thaís e Carvalho. Dom dado por Deus para curar doenças e afastar o mal. Rezas acompanhadas de plantas e gesticulações protegem as pessoas que procuram as rezadeiras. Este foi o tema do documentário O Ramo, de Breno César, com produção de Flávio Farias e Everson Marinho. Nossa equipe foi até Boa Vista conhecer um pouco dessa tradição. A primeira que visitamos foi Rita Jovem de Araújo, mais conhecida como Rita Caridosa. Natural de Boa Vista, só saiu de sua cidade para casar fugida em Patos, com seu primo. Como fruto desse amor, tiveram 16 filhos, muitos deles já falecidos. E Rita, aos 85 anos, mesmo com as suas limitações, continua rezando e disse que esse costume ela tem desde criança. Desde criança. Quando tinha assim, qualquer coisa, eu podia dizer, aí chamar Rita Caridosa, aí chamar Rita Caridosa. Era como o pessoal te conhecer aqui em Boa Vista? Eu nasci até criança, daqui, mocinha, meninota, jolezinha, já era assim, para cuidar de pessoa assim, incomodado, doente, criança, essas coisas. Eu reagia com essas coisas, que eu tinha compaixão. Eu tenho compaixão de toda nação que eu vejo sofrendo no condombo. Já a dona Ana é de São João do Cariri. Ela mora em Boa Vista há 17 anos. Foi aqui que a senhora aprendeu a rezar? Não, quando eu morava lá, eu já rezava. Por exemplo, com a idade de 19 anos, eu já rezava no povo, claro. Porque a minha irmã era rezadeira também. Aí, elas ensinavam a gente, aí eu aprendi a rezar. E aí, como era a sua reza? Você aprendeu com quem? Ô minha filha, a reza deu olhado. Eu aprendi quando a mulher estava rezando pelo cochicho nelas. A senhora escutava? Escutava e decorava. E decorava. Era muito inteligente. Eu não podia ouvir uma coisa para não aprender. Nunca fiquei a questão de rezar em ninguém. Nunca exclui quem. As pessoas que te procuravam. Quem chegasse me procuravam, então, a gente também reze. O que é que é que é? Assim, assim. Filho da boca em criança. Todo mundo garganta, negócio de garganta. Todas essas coisas. Rezava, peito aberto. Tudo eu rezava. Não rezo ainda. Seio, rezo a Deus, seio. José, Deus te gerou, Deus te generou. Olhado e quebrante deste mal, Deus te curou. Se for na tua gordura, ou na tua formosura, na tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento. Se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Para a doença, para dor de dente, para a enfermidade, para a pessoa que está assim, meio lesada, né? E para aparecer, as pessoas não saem assim de casa, não se pedem. O povo fica procurando. Aí a gente vai, reza, aí vem onde está. Não sabe? Mas quem tem fé, vê. Mas quem tem fé, pode rezar no meio do mundo. Dona Ana, de rezadeira. Só tem a senhora hoje em dia que reza, ou tem mais mulheres que ainda continuam com essa tradição? Tem, lá em São João mesmo, tem meu povo, minhas irmãs, minha sobrinha, que já tem umas que rezam. Então a senhora também ensinou outras pessoas a rezam. É, mas não é a toa do mundo que eu ensino, não, sabe? É, elas pensam que eu vejo que consideram Jesus como nosso pai, né? E que tem o dom como a senhora tem, não é? É, de ter aquela profissão mesmo de rezar. E rezar é bom. Não dá mais não, aqui tinha, tinha, aqui teve, aqui não teve, não vai ter mais não. Esse povo, mas moço, não dá pra isso de jeito nenhum, nem muito, nem pouco. Não dá mais não. Hoje ninguém quer saber mais dessas coisas, não. Se você vier com qualquer coisa, eu trago pra pessoa pra rezar, mas pra aprender. Eu rezo, qualquer pessoa que tiver precisão pra eu rezar, eu rezo de todo o meu coração. Pode vir a hora que quiser vir. Só não vem de meio dia, vai, passou de meio dia, pode vir até de noite. Eu rezo de todo o meu coração. Dona Ana, muito obrigada, viu? De nada. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui. Não, acaba, o prazer foi todo meu. Foi visitada, todo meu. Espero poder visitar aqui a senhora mais vezes. Se Deus quiser. Desejo que seja, vezes e mais vezes, com a nossa e a força de Deus. Eu gosto dessa visita. Salve, salve a fé no amor Que cura tudo Mal a dor O que Deus quiser, olha lá no peço. Legenda Adriana Zanotto